Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à sua meditação com afirmações positivas para um despertar matinal com mais qualidade. E é comprovado cientificamente que os primeiros minutos da manhã é o que vai determinar muito a qualidade do nosso dia, dos nossos pensamentos e isso reflete no resultado do dia inteiro. Então, eu preparei com muito cuidado, dedicação, muito amor, gratidão, essa meditação que você vai ouvir todas as manhãs. E se você se abrir para ouvir e sentir essas palavras conectadas às suas emoções, você vai ter um dia pleno. Vai sentir mais coragem, vai se sentir mais seguro e isso ajudará a potencializar um dia recheado de plenitude, realizações e sorrisos no coração. Acredite verdadeiramente com o seu coração. E eu recomendo que você ouça essa meditação todos os dias pela manhã ao acordar e perceba a diferença. Então, vamos lá? Acomode-se em uma posição confortável, ajuste o som. E você pode fazer essa meditação sentado ou sentada com a coluna reta e os pés do chão. Ou, se preferir, você pode deitar na sua cama com os braços estendidos ao longo do seu corpo. Vamos iniciar com três expirações profundas, onde você vai inspirar pelo nariz, enchendo bem o pulmão, como se fosse um enorme balão. Segure o ar por alguns segundos e solte expirando calmamente pela boca. Segure o ar por alguns segundos e solte expirando calmamente pela boca. Após isso, mantenha uma respiração calma e profunda. E mantenha sua atenção apenas na minha voz, pois eu vou te guiar. E nesse momento, comece a imaginar o espaço onde você se encontra. Nesse espaço, existe uma luz dourada muito forte e poderosa. Essa é a luz da sabedoria. E ela começa a girar em sentido horário, limpando todo o seu espaço físico e purificando este local. Essa luz dourada é a luz da sabedoria que vai te guiar, trazendo todo o conhecimento necessário ao longo dessa meditação para as suas células. Assim, você estará conectado à vibração da energia da luz dourada, que é a luz da sabedoria ao longo do seu dia. Respirando profundamente e calmamente, visualize e sinta essa luz dourada da sabedoria penetrando no topo da sua cabeça, se espalhando para todas as células do seu corpo, trazendo ainda mais a sensação da conexão com seus mentores e com seus guias de luz. E nesse momento, sinta que as suas células recebem a gratidão por estar recebendo a energia da luz dourada. Então, sinta que as suas células estão sorrindo, os seus órgãos estão sorrindo. E comece a imaginar a luz dourada centralizando no meio do seu peito, trazendo ainda mais a sensação e a conexão com seu eu maior. E à medida que você vai respirando profundamente, essa luz vai se intensificando. E toda essa energia já existe em cada célula do seu corpo e está te purificando e te abençoando. Sinta que você vai ficando cada vez com mais coragem, conectado à sua verdade e à cura do seu bem maior, do bem maior de todos os envolvidos e de toda a humanidade. E nesse momento, entraremos mais profundamente com a energia da gratidão, uma lei universal que opera e governa toda a sua vida. E saiba que o seu maior tesouro está dentro de você. E respirando profundamente, olhe para dentro de si, em busca das respostas que o seu coração procura. E esse é o grande segredo que está sendo revelado para você de muitos homens e mulheres de todas as épocas, que é a capacidade de entrar em contato com a sua mente subconsciente. E nós estamos fazendo isso agora, através da conexão com a energia da luz dourada, que é a energia da luz da sabedoria, conectado ao seu coração sagrado. Lembre-se todos os dias que cada pensamento seu é uma causa e cada condicionamento é um efeito. Portanto, se você desejar algo e transmitir essas ideias unificando mente e coração com amor e sensibilidade em estado de meditação e gratidão, a sua mente subconsciente responderá de acordo com o que você deseja profundamente. Você é como o capitão ou a capitã do seu navio. O capitão ou a capitã sempre precisam dar as ordens certas. Da mesma forma, você precisa dar as ordens certas através de pensamentos e imagens ao seu subconsciente, que controla e governa todas as suas experiências. E isso é uma lei da vida, é a lei da fé. Uma fé é um pensamento em sua mente. Portanto, creia no poder do seu subconsciente para curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e fazer com que você prospere. Mude os seus pensamentos e mudará o seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde e todos os dias ouça essas afirmações matinais. Eu sou grata por ser um canal aberto para receber infinitas possibilidades do universo e da fonte criadora. Eu sou imensamente grata por ter o controle sobre os meus pensamentos e emoções porque sei que os meus pensamentos criam a minha realidade. Eu sou imensamente grata por estar em sintonia com o fluxo de energia universal conectada à inteligência criadora e criativa divina. Eu sou grata por escolher aprender com todas as situações da minha vida. E tudo o que está acontecendo hoje na minha vida eu sei que faz parte do meu processo de crescimento. Eu sou grata por estar em sintonia com a vida plena. Eu sou grata por ser forte e corajosa. Sou grata por estar aqui para receber a cura e o que tem de melhor do universo. Eu sou grata por ser calma, por ser tranquila e me banho de amor incondicional todos os dias e mantenho o foco na minha respiração e equilíbrio pleno para lidar com todas as coisas. Eu sou grata por ser um canal de prosperidade e abundância. Eu sou grata e permito ser um canal de prosperidade e abundância. E eu sei que é seguro ser próspera, abundante. E eu sou grata por ser corajosa com a força da natureza. Sou grata por ser guiada com o amor incondicional pelos meus guias e mentores de luz. Eu sou grata por ser guiada pelas melhores vibrações do universo. Eu sou grata por sempre ser protegida pelo Criador. Eu sou grata por sentir a paz. Eu sou grata por sentir e ser saúde. Eu sou grata por ser um milagre divino. E sou grata por ser uma bênção. E cada dia percebo mais e mais isso. Sou imensamente grata por todos os dias e todos os acontecimentos na minha vida. E sou imensamente grata e aceito as mudanças facilmente. Pois assim, como a natureza que muda as suas estações, sei que faço parte desse processo. Eu deixo todo o meu passado para trás. Porque sei que o passado não tem mais poder sobre a minha vida. Sou grata. Sou imensamente grata. E escolho viver o momento presente. E eu me perdoo todos os dias. E perdoo todas as pessoas facilmente. Sou grata por despertar e entender o que eu vim fazer aqui. E ajudar a humanidade. Fazer a diferença no mundo. E sou imensamente grata por me conectar com a inteligência criadora e criativa divina que é dentro de mim. E sabe o que é melhor para a minha vida. E a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos. Sou imensamente grata todos os dias quando eu acordo. Porque o meu coração está sorrindo. E sinto prazer em viver através da conexão com a sabedoria. Sabendo que cada vez mais eu me encontro em conexão com o universo. Com a minha essência no Criador. Trazendo ainda mais a vibração da gratidão por estar aqui. Sentindo amor incondicional. Fazendo esta meditação maravilhosa. Onde eu me conecto todos os dias. E recebo a sabedoria. Para iniciar um novo dia. Já sinto a conexão com tudo. Com a presença, com a empatia, com a harmonia e com a paz. Tudo está bem no meu mundo. Está feito. Assim é. Gratidão por fazer esta meditação comigo.